Vamos aos números do YouTube, vamos sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, senhoras... Meu Deus! Já estamos com 2 milhões 480 mil, rapaz! Ei! Falta 20 mil pra gente chegar a 2 milhões e meio de inscritos em nosso canal. Que delícia, muito obrigado a você de todo o país, de todo o planeta Terra, que contribui com a sua inscrição. Não queremos o seu dinheiro, queremos sim a sua audiência. Inscreva-se em nosso canal, 2 milhões 480 mil, TV Acrítica, tá? Que fácil. Ah, se quer, tem esse QR Code pra que serve? É pra facilitar a tua vida, tá? Muito mais fácil, muito mais rápido. Não solta as tiras, não tem cheiro, não deforma. É, sim, direto, direto. E aí você se transforma em um inscrito em nosso canal. Lembrando que chegarmos, quando chegarmos a 2 milhões e meio, nós vamos sortear uma TV de 50 polegadas, mas não é uma TV qualquer. É uma TV qualquer? Não! Não é uma TV qualquer. É aquela que estava no estúdio. É, ela tem uma história, ela tem uma história. Tinha arranhões trincados, né? Porradas, quedas, mudança de voltagem sem querer. Não é? Pra assistência 20 vezes. Já foi pra assistência técnica 20 vezes, incompatibilidade de corrente. Ela dá choque. Ela é um barato. Não tem controle remoto. E a gente vai mandar ela pra sua casa. Sim! Porque o controle já perderam há mais de 10 anos, né? Logo quando comprou. Então, nós vamos mandar pra sua casa. Vamos sortear entre os inscritos, logicamente, entre os inscritos. Ah, Siqueira, então só pode... Ah, já sei. Só pode ir pessoal de Manaus. Não, 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 não. É, o mundo inteiro. Apesar que não vale a pena o frete a gente mandar pros Estados Unidos uma TV dessa. Quando chegar lá, o caba não quer, né? Nem na China. Aí a pessoa fica na China, ganha uma TV. Aí ele faz uma doação. Enfim, é pra todo o Brasil. A gente vai enviar pra sua casa. Lembrando que a TV vai toda autografada. Agora, sério. É histórica. A ideia é que seja histórica. A gente podia botar uma TV de 85 polegadas. Sim. Não seria muita diferença. A questão é que essa TV é usada no estúdio. O antigo estúdio. E ela, pra nós, tem um... Nós temos um xodó por ela. Não é? Nós temos um carinho por ela. É um valor sentimental. Não é? É mesmo... Olha, é uma... Não é? É afetivo. É afetivo. É um valor afetivo. É uma coisa inexplicável. Não é? Então, nós vamos embalar ela bem direitinho. Torcer que ela chegue bem aí na sua cidade, na sua casa. E aí você vai fazer um vídeo mostrando que chegou. Nós vamos ficar muito, muito felizes de saber que você tem um presente muito pessoal usado pelo elenco. Por este velho... Pelo elenco. Tá bom? Repita. Presa na alfândega? Quem quer mais aquilo, homem? E quem quer mais aquilo? Não vai maniar leilão. É. É, primeiro fazer funcionar e tal. Leva um time, né? Bom, 2.480.000, 668.000 agora. Não para de crescer. E não para de crescer. E não para de crescer. Esse é o verdadeiro número. Porque muita gente joga, né? Até vê que não para de crescer. Esse não. A gente mostra cobra. Mata cobra, mostra cobra. Morta! Olha como está rápido hoje. Bença a Deus. O que é que a gente poderia fazer com ele? Alguma sugestão? Vamos ao YouTube. Coloca o nosso público falando. O que é que o pessoal sugere para que o delegado pague a prenda. Caso a gente chegue ao número 9, lá no decimal 9. Vamos ver. O que é que o público fala? Eu não enxergo legal aqui, ali. Qual seria o monitor que dá para enxergar? Diretor, diretor. Welcome. Welcome. Aqui na cozinha? Vamos na cozinha. Muito bem. Rapaz, dá vontade de ficar nesse vídeo. Para sempre, não é não? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu quero minha TV. Todo mundo quer. Um ovo na cabeça é fraco demais. Raspa a barba dele. Raspa a barba. Vamos ver. O povo está escolhendo. Eu vou deixar vocês mais à vontade. Tem tempo, tem tempo ainda. O programa mal começou. Raspa a barba. Raspa a barba. Raspa a barba. Eu não vou, eu não vou, eu não quero induzir ninguém. Agora, raspa a barba. Eu não sei se seria legal. Eu, sinceramente, mostre essa barba dele. Isso é um resto de barba, né? Bom, a gente vai tirar a barba dele. Vamos lá. Deixa eu ver os números, deixa eu ver. Cadê os aplausos da... Mostre os números, mostre os números, mostre os números, mostre os números. Atenção, 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 eu acho que não vai dar tempo. Olha, delegado, eu vou dar uma chance. Eu vou chamar uma reportagem. Até o término de chamar a reportagem, se bater nove, você vai. Se não, está livre, está salvo. Você foi salvo. Vamos ver, olha. Olha. Uma adolescente foi... Mostre o número, diretor. Deixa o número aqui, diretor. Foi... Eu perdi até... Apreendido... Após... Agredir... Uma colega de classe em uma escola pública da Zona Leste de Manaus. O assunto é tão sério. E eu vi a cena sem nenhuma maquiagem. O garoto... Projetinho, ah? E se eu disser que tem gente apoiando ele? Gente velha. E se eu disser que tem que dar print nos caras que estão apoiando ele? Só uma louqueira apoiando ele. Dizendo, ah, ela estava rindo. Oxe. Ih, o cara vai sair matando agora quem estiver rindo? E que garoto é esse? Que garoto é esse? E que garoto é esse? Que não está preparado para as durezas que a vida oferece? Ei. Eu falei que não ia dar tempo? Não falei? Está vendo? Senhoras e senhores. Eu dei print num baloqueiro. Ele está usando até um galoche. Como é o nome desse aí? O Capuz? Na cara. Diz, quem mandou? Ela está rindo. Está valendo. É gente do seu tipo que estraga e acaba com a criança. Porque o cara dá razão a um aluno que esfaqueia. A... É um. Então eu errei. Eu confundi, tá? Já perdeu. Vamos lá. Isso. Vai buscar a maquininha para não perder tempo? Vai. Senhoras e senhores. A pessoa que apoia um projetinho, porque isso é um projetinho marginal. A pessoa que apoia é mais sem vergonha. É tão ruim quanto esse garoto. Isso aconteceu na escola pública aqui da Zona Leste de Manaus. Vanessa Oliveira conta. Estamos de volta ao vivo. Sim, senhoras e senhores. Com alerta. Com fé em Deus. Amanhã estaremos estreando um novo estúdio. Aê! Fé em Deus. Fé em Deus. A gente já usou todos os estúdios possíveis dessa emissora. Os oito estúdios já foram usados. E cada vez a gente sendo empurrado e chotado, né? Isso aqui não. O povo cara feia. O lado da gente é meio assim, meio cá, meio lá. E arrequentando, acalmar, paz e bar. Mas tu sabe como é brasileiro. Então, nós finalmente recebemos a informação, inclusive a divulgação. Quando me disseram, olha, pode divulgar que amanhã está confirmado o estúdio novo. Aí eu digo, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, eu estou mais ansioso do que todos vocês. Amanhã, prepare-se. Vem aí, o novo alérgico. Mas vem cá, vem cá, vem cá, delegador. Vem cá, delegador. Coloca os números do YouTube. Coloca os números, os números, os números do YouTube. Cadê a maquininha? Meu Deus. A maquininha, muito bem. A maquininha, coisa boa, ué. Olha, gente, ué. Dá para ouvir, hein? Não é? Máquina de primeira, de primeira, de primeira, de primeira. Atenção. 2.481.342 inscritos no nosso canal. Falta pouco, falta pouco para 2 milhões e meio, que é a nossa meta. Para este mês, é 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. Atenção, está travado, é? Dá uma... Vai, 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 vai. Quando chegar no 2. Quando chegar no 2? Foi você que disse. Não, senhor. Eu não falei isso em lugar nenhum. Me mostra aí uma gravação. Ah. Bom, vamos começar o tratamento de choque. Ou, quer dizer, da barba, né? É... Por favor. Ô, Márcia, produtora. Pega aquela cadeira. Não, rapaz, vai ficar bonito. Aqueles programas que tem... Sabe isso que tem a menina de palco, né? É pesada, vai. É. Pronto. 2 bilhões... Começou, começou, vai. Para cada, cada... Para cada inscrito, eu vou dar uma laminada. Fechado, fechado. Então, lá vai. Para cada inscrito. Fechado, 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 né? É. Fechado. Vamos lá. Encosta aqui. A música. Ah. Nossa. É a música de Niná, é? Uh... Não louvou. Não louvou, não, menina. Isso é um louvou, não, né? É a da novela, Chegue. E Camila raspou a cabeça. A Camila, lembra de Camila? Ah. Raspou a cabeça e tal. Pode tirar a música, tira a música. Lembre-se do YouTube. Lembre-se do YouTube. Diretor, diretor. É o que você sabe. Não é possível. Os direitos autorais. Já perdemos o canal, ah, rei. Parece que não sabe, não é? A multa é ele, né? A multa é quem paga ele. Se descontar, quem paga ele é o salário. Não, se tirar do ar, problema é quem... Atenção. Encosta. Meu Deus. Close. Close. Vamos lá. Meu Deus, demorou. Agora, coloca a trilha, a trilha de terror, aquela, aquela para chutar as crianças. Vamos lá. Agora sim. Acertou. Para cada número, para cada inscrito, uma raspada radical. Você prefere com ou sem emoção? Sem cortes. Sem efeitos especiais. Sem ferimentos. Vamos lá. 461. 462. Lá vai. Se bater três... Ah, menino, isso corta. Quem disse? Corta sim. Exe, ele já está fresco. Quer saber mais do que é o barbeiro mesmo? Vai. Oxe. Menino. Devagar, menino. Espera aí. Fique quieto. Menino, isso não é um barbeador, não. Vai devagar. Isso é o quê? Uma máquina. Vai, logo. Tapeste. Fique quieto. Fique quieto. Eu fiz um curso no YouTube. Devagar, danado. Tá igual fumaça. Fiz um curso. Eu tenho. Tá bom. Me arrancar o couro pela pouca. Espera aí. Oxe. 2.481.504 inscritos agora. Se chegar a seis aqui... Não olhe, não olhe, não olhe. Aí já olhou. Se chegar a seis, que está difícil, Está longe. Olha, seis. Dê uma olhadinha. Vejo como está longe. Está longe. Está muito grande. Chegando em seis. Em seis. Número seis. Chegando no número seis. Nós vamos tirar tudo de uma vez, radicalmente. Menino. Vamos lá. Números da tela. Atenção. Números da tela. 512. 513. Olha como ficou devagar. 14. Subindo, Brasil. Subindo, subindo, subindo. Energia, elenco. Vocês estão devagar demais. Elenco. Elenco. Quem eram vocês, hein? Você tem o número do quarteto da reação? Para contratar eles, né? Está aqui, animado. Não é? Meu Deus. Vai. Deitado. Atenção, Brasil. Valendor. A gente pode ser criativo essa semana. Sabe o que a gente pode fazer? Uma coisa que ninguém nunca fez na televisão, ultimamente. Moicando no meio. Ei, presta atenção, hein? Ô, ô, Goringa. Goringa. Tudo bem aí? A gente pode fazer uma coisa assim, bem... Assim, bem... Inédita, né? Inédita na TV. Sabe o que é semana? Com torta na cara. Eita, é legal. Combinado, hein? Barbeador tá cego, viu? Barbeador da mulher. Nada não. Encerrar seu assunto. Oi? Com o quê? Cadê o álcool? Cadê o álcool? Não, não precisa não. Não é quando eu lavo. Pra matar os germes, as bactérias, não é, filha? Meu medo é infecção urinária na cara dele. É porque... Alguém sabe onde usar isso aqui? Né? Onde eu usarei a barba passada. Quem usou foi a Mica. A Mica usou... A dona Rai. A dona Rai também usou. Vamos lá. Já passou do seis, vamos embora? Aí já cortou. Só viu, tu foi? Pera aí. Pera aí, rapaz. Pera aí, fique quieto. Não passa pequena não, passa normalzinho. Então pronto, vá. Fique quieto. Fique quieto. Ei, menino. Fique quieto, tô terminando. A tosa tá chegando. Cortando, dona. Tá não, tá não. Deixa me tirar. Deixa tipo, ah, não pode mostrar o sangue na televisão. Não passa com essa aqui ainda não. E qual é? Assim, olha. Retinho, olha. Olha aí. Ah, assim. Ah, danado. Ei, rapaz. Não. Pera aí, tá terminando. Corta, mas não. Tá terminando, deixa mentira. Não passa com aqui não. Pronto. Tá me cortando. Meu Deus. Mostra aqui, fecha aqui. Olha. Ah, tá bonito. Tá bonito ou não tá? Tá. Elenco, que tristeza é essa, elenco? Eles estão com pena de mim. O Bêbo disse que o sonho dele é fazer um... Um moicano? É. Zé, realizo hoje. Realizo hoje. Se chegar em sete, parece. Se chegar em sete, vamos fazer um moicano no Ressaca? Vamos. Bora do Zé, bora. Tá no número dele, meia, 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 pulou. Salva de palmas pro colega de vocês. Moradores do bairro São Francisco pedem ajuda pra frear uma onda de assaltos que acontece diariamente. João Gomes, vamos ver.